Música Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Quando será liberado? Será que vai ser liberado nesta semana? A última semana do mês de agosto? Será que o Ministério da Cidadania vai liberar essas regulamentações o mais rápido possível? E outra coisa, o que foi que o Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, falou em sua última entrevista? Vou trazer todos esses detalhes para todos vocês, para que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo em relação a essa liberação do empréstimo consignado. Agora, se você deseja compreender tudo sempre da melhor maneira possível, de uma maneira clara, de uma maneira segura e verdadeira, vocês já sabem. Estão no canal certo, o canal do Jefinho. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson, sempre trazendo as melhores informações para todos vocês. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo não. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E se também ainda não nos segue lá no Instagram, eu já te dou uma dica. Corre lá e vem fazer parte também da nossa família. Está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Será que o Ministério da Cidadania vai liberar essas normas complementares ainda nesta última semana de agosto? E o dinheiro do empréstimo, será que vai cair esta semana ou só no início de setembro? Nós vamos trazer aqui outra informação importantíssima para vocês. O próprio Ministro da Cidadania, dando ali a sua última entrevista até o presente momento, falando do empréstimo consignado. Quando vai liberar o empréstimo consignado? E nessa entrevista, o rapaz, a lei da rádio, ele faz o jornalista, ele faz o seguinte questionamento. E aí, ministro, vai ser liberado no dia 8? Como é que vai funcionar isso? E o ministro meio que se sai. E nós vamos mostrar para vocês. A princípio, vamos conversar se vai ser liberado alguma coisa esta semana. E olhe as mensagens que vocês, seguidores, já começaram a receber. Vejam só aí a mensagem da nossa amiga. Ela diz o seguinte. Primeiro, falta sair as normas complementares por parte do Ministério da Cidadania. Segundo, nem o próprio ministro da Cidadania, responsável da pasta, disse o dia exato de liberação. E terceiro, fique tranquila, que assim que sair, vou falar para todos vocês. Aí eu perguntei a ela se poderia usar essa nossa conversa. Ela disse sim, mas não me mostra. Sem nenhum problema, não é? Então, meu amigo e minha amiga, vamos lá para o primeiro ponto. Algumas financeiras já começaram a mandar mensagens para as pessoas. Olha, fica tranquilo, fica tranquila que vai ser liberado esta semana. Mentira, pessoal. Isso é mentira. O próprio ministro da Cidadania, ele não disse o dia exato que seria liberado. Por que uma financeira vai dizer o dia que vai ser liberado? Se nem o ministro da Cidadania deu essa informação. Entenderam aí? Se porventura vocês estiverem vendo alguma financeira, estiverem recebendo alguma mensagem de alguma financeira, de algum banco, dizendo que vai ser liberado esta semana, tal dia, o dia tal, pessoal, isso é mentira. Já cansei de falar isso para vocês. E quem assiste o nosso canal sabe disso aí há muito tempo. Então, pessoal, vamos acordar aí para Jesus, vamos ficar ligadaços para não cair mais nessas falcatruas, vamos dizer assim. Porque não tem nenhum dia exato. Agora, vamos ver o vídeo do próprio ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, na sua última entrevista, onde ele falou a respeito do empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Quando ele foi questionado sobre o empréstimo. E tem alguns detalhes que, após o vídeo, você ficará por dentro. Ele deu ali essa entrevista à Rádio Uliberal, se eu não me engano, que nós vamos verificar agora. Então, os créditos aí vão para a Rádio Uliberal. Então, vejam só aí a entrevista, um pequeno trecho, onde o ministro da Cidadania falou do empréstimo consignado. Vejam só aí na tela. E os bancos que já estão trabalhando isso, eu estava lendo umas notícias, assim, que já falam em 17 instituições bancárias. Tem mais? Como é que está essa negociação com os bancos? 17 instituições financeiras já homologadas pelo Ministério da Cidadania. Cerca de 60, 65 instituições já entraram em contato com o Ministério da Cidadania, já procuraram se informar a respeito do trâmite, a respeito dos requisitos, que eles vão ter que apresentar para poder oferecer esse tipo de crédito. E está tudo caminhando nesse sentido. Caminhando com parcimônia, caminhando com muito planejamento, para que mais essa ferramenta, mais esse direito, seja oferecido à população de baixa renda no nosso país. Então, para a gente encerrar, temos já uma data, porque a pessoa começa já a se programar, né, Val? A partir de tal data, eu posso já ir atrás do banco, buscar esse crédito consignado. Não sei que vocês estão avaliando, mas se eu te cravar uma data aí para a gente, garante essa exclusiva aí para o liberal. Nossa meta é que setembro, setembro, as famílias já podem se dirigir às instituições que estarão credenciadas e fazer o seu empréstimo, o seu crédito consignado. Primeira quinzena, segunda quinzena? A ideia é na primeira quinzena de setembro. Oito de setembro, logo depois do sete de setembro? O que acontece, Daniel? Pronto, meu amigo, pronto, minha querida amiga, como nós acabamos de ver essa entrevista do Ministro da Cidadania e alguns pontos pertinentes que nós temos que falar sobre isso. Primeiro ponto é o seguinte, que ele diz que tem ali 17 instituições financeiras que já estão homologadas lá, ou seja, que já estão cadastradas no Ministério da Cidadania para liberarem esse empréstimo consignado. E ele também fala o seguinte, que dessas 17 instituições financeiras, aproximadamente 60 procuraram o Ministério da Cidadania para perguntar, para se informar quais documentações seria necessário, como era que iria funcionar isso, como era que iria funcionar aquilo. Então, de 60 instituições financeiras, 17 já foram homologadas segundo o Ministro da Cidadania. Não sou eu que estou afirmando isso para vocês, não, tá? Vocês acabaram de ver o próprio Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, falando sobre isso. Outro ponto importantíssimo, ele disse que esses bancos, essas instituições financeiras, estão ali preenchendo os requisitos exigidos para fazer parte desse empréstimo consignado. Entenderam aí? Então, meu amigo e minha amiga, esses pontos ali pertinentes em relação a essas instituições financeiras que poderão fazer parte também do empréstimo consignado, nós só saberemos quando o Ministério da Cidadania liberar todas essas normas complementares. Outra coisa também de extrema importância, é o ponto-chave que vocês querem saber. Quando o empréstimo do Auxílio Brasil será liberado para vocês? Vejam só, o jornalista, ele faz a seguinte pergunta para o Ministro. Ministro, mas vai ser liberado quando? E o Ministro diz, em setembro. Em setembro. E para especificar mais, o jornalista diz, olha, Ministro, mas dá aí uma canjinha, dá aí essa informação privilegiada para nós aqui, quando que será liberado? Na primeira quinzena ou na segunda quinzena? E o Ministro confirma, na primeira quinzena será liberado, ou seja, nos primeiros 15 dias do mês de setembro teremos a liberação do empréstimo consignado. E outra informação que o jornalista tenta arrancar ali do Ministro. Ministro, mas vai ser no dia 8, depois do dia 7 de setembro? E aí? E o Ministro não diz nem um dia exato. O Ministro da Cidadania poderia muito bem ter dito assim, não, vai ser dia 8, vai ser dia 9, vai ser dia 10, vai ser dia 5. Em nenhum momento ele disse o dia exato. Aliás, ele fugiu da pergunta do dia quando o jornalista perguntou qual seria o dia exato. Ele não menciona o dia exato. Então, se o Ministro da Cidadania não diz o dia que vai ser liberado, só diz ali uma previsão, ali nos primeiros 15 dias de setembro, por que uma financeira? Por que um canal aqui no YouTube? Por que um banco vai dizer que o dia exato é dia X, dia Y? Então, meu amigo, então, minha querida amiga, vamos acordar, vamos ficar ligados. E se vocês querem informações verídicas, vocês já sabem, estão no canal certo, aqui no canal do Jefinho. Eu sei que essa história de empréstimo consignado está chata. Eu sei que várias pessoas ficam dizendo, Jefferson, mas deixa para apostar quando tiver algo confirmado, quando tiver algo certo. Mas, meu amigo, minha querida amiga, às vezes, vocês ficam recebendo essas mensagens que a nossa amiga recebeu aí, dizendo um dia exato, e acaba confundindo a cabeça de vocês. Às vezes, tem canais aqui no YouTube que ficam propagando informações mentirosas, e nós temos essa obrigação de esclarecer tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Eu me sinto com esse compromisso de sempre trazer a informação correta, a informação verdadeira para cada um de vocês. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Então, eu já peço, se gostaram do vídeo, já senta aquele dedo no like, já compartilha essa informação e se inscreve em nosso canal. Não perde tempo, não. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!